ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. A Zona Sul jovem de 22 anos é espancada dentro de um hotel e está internada em estado grave. Quase 100 bairros da capital ficam sem água para a manutenção da rede de distribuição. E as dicas para quem precisa trocar o presente de Natal, até onde vai o seu direito? A gente explica na edição de hoje do Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, boa tarde. Hoje foi dia de sessão na Assembleia Legislativa. Os deputados precisam aprovar o orçamento do governo para o ano que vem, antes do recesso. Mas não tem sido fácil, porque a casa está dividida. A votação já foi adiada três vezes. Em plenário, poucos deputados. O painel marcava a presença de 12 dos 24. Coro um baixo para votar a lei orçamentária, que define como e quanto o governo vai gastar ano que vem. Eram necessários pelo menos 13 deputados. É que nenhum dos aliados ao governo apareceu. A divergência começou na última sessão da semana passada, quando a base governista se retirou do plenário por não concordar com algumas emendas. E também com o presidente da casa, Davi Almeida, que votou duas vezes. Davi Almeida, do PSD, votou pela aprovação das emendas ao orçamento e depois pelo desempate. Ele se justificou hoje e disse que não foi um voto de Minerva. Esse voto de qualidade existe em todos os tribunais brasileiros, TSE, TRE, todos os tribunais, tanto estaduais quanto federais, até no Supremo Tribunal Federal. Os deputados aliados ao governo questionaram a aprovação das emendas na Procuradoria da Assembleia. Eles não concordam com a forma como elas foram apreciadas, porque o regimento diz que a Comissão de Finanças é quem decide, e elas não poderiam ter sido levadas a plenário. E isso não foi considerado, por isso nós recorremos ao presidente. O presidente acolheu e encaminhou para a Procuradoria, para que a Procuradoria possa emitir um parecer. Aí vamos aguardar o parecer da Procuradoria. As emendas tratam de reajustes da educação, saúde e segurança. A sessão de hoje pela manhã precisou ser suspensa. Professores que estavam no plenário se revoltaram. Deputado, fujão, não ganha a eleição! Há três anos nós estamos na rede estadual sem esse reajuste, e nós sabemos que se isso não for aprovado, nós iremos amargar mais um ano sem reajuste da nossa data base. Enquanto isso, aliados do governo reuniam com o presidente a portas fechadas. A reunião durou mais de duas horas. Até dia 31 a gente está aberto para conversa, nós estamos conversando somente com a base, com alguns deputados, esse é o entendimento. O orçamento para o ano que vem está estimado em pouco mais de 15 bilhões de reais. Se não for votado, o governo terá que usar o orçamento deste ano, um pouco menor, e ainda perde a proposta que fez sobre a isenção do IPVA para as empresas do transporte coletivo. É um contrassenso do governo ter esse entendimento de que poderá governar no ano que vem com o orçamento deste ano. Nós precisamos encontrar uma solução agora, em último caso, teremos que encontrar uma solução em janeiro, no máximo em fevereiro, mas jamais repetir o orçamento de 2017 em 2018. Nesse impasse todo, o governo também já perdeu a oportunidade de parcelar uma dívida com o BNDES. A Assembleia precisaria aprovar o pagamento de apenas os juros em 10 meses, o que traria uma economia de 195 milhões de reais. Foi um erro do governo ter se retirado naquele dia, quando poderia ter votado a redação final para que houvesse a sanção do governador e ele pudesse assinar o contrato. Como isso não aconteceu, o governo perdeu. A sessão foi retomada durante a tarde. Pois é, a votação continua, os deputados continuam na Assembleia Legislativa do Amazonas e é para lá que nós vamos ao vivo falar com o repórter Alisson Mota. Muito boa tarde, Alisson. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, Mariana. Nós continuamos aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. A sessão foi retomada às três da tarde com muita discussão, principalmente entre o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Davi Almeida e o deputado José Ricardo do PT, que inclusive foi ironizado pelo presidente da casa, que disse que ele precisava tomar um chá para se acalmar. Tudo isso mostra a divisão da base aliada do governo, da oposição e dos que se dizem independentes aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. A sessão está suspensa, o presidente da casa, o deputado Davi Almeida, suspendeu a sessão por cinco minutos, ainda há pouco, mas essa pausa já dura mais de meia hora e isso tem aumentado os ânimos de quem veio aqui para a galeria. São professores da rede estadual de ensino que estão aguardando a votação da emenda, que requer para eles aumento salarial, uma série de outros benefícios. Além desse projeto, projetos polêmicos, como a isenção do IPVA no transporte coletivo. Então, ainda há pouco teve uma confusão aqui, os professores manifestaram por conta dessa pausa e a gente vai acompanhando para ver o desenrolar da votação aqui na Assembleia Legislativa. Mariana Rocha. Obrigada, Alisson. A gente continua acompanhando e traz as novidades para vocês da Assembleia Legislativa a qualquer momento. E olha, a Justiça Federal prorrogou por mais cinco dias a prisão do ex-governador José Melo. A decisão que atende ao pedido do Ministério Público Federal foi do juiz Wendelson Pessoa, da 5ª Vara Federal, o mesmo que soltou o ex-secretário da Casa Civil, Raul Zaidan, e o empresário Mohamed Mustafar. Eles foram presos na Operação Maus Caminhos, da Polícia Federal, acusados de desvinhar dinheiro da saúde. Com essa decisão, José Melo fica preso até o dia 31 de dezembro e sairia para passar a virada de ano em casa. Mas isso ainda pode mudar. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Você vai ler amanhã no Jornal Em Tempo. Polícia trabalha com duas hipóteses no caso da mulher morta no Uber. Crime passional ou envolvimento em atividades ilícitas. Secretaria de Segurança Pública anuncia efetivo de 2 mil policiais nas festas de fim de ano em Manaus. E você vai conferir nesta quarta-feira um cronograma das produções teatrais do Amazonas para 2018. A seguir, quase 100 bairros das zonas oeste, centro-oeste e norte de Manaus vão ficar sem água a partir de hoje à noite. E ainda o homem é assassinado na Zona Leste de Manaus depois de uma discussão por causa de R$ 2. É depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.